Lá, 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 lá Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas desde chegar roda viva E carrego o destino pra lá Roda muito, roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Mais linda roseira que há Mas desde chegar roda viva E carrego a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A roda da saia mulata Não quer mais rodar não senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma iniciativa A gente toma iniciativa Viola na rua cantar Mas desde chegar roda viva E carrego a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Que um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde chegar roda viva O samba encarrega a saudade O samba, a viola, a viola, a viola A viola, 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 a viola, a viola, a viola, a viola Lindo, eu me sinto enfeitiçada Correndo perigo, seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada, menino bonito E então, quero olhar você depois ir embora Sem dizer o porquê eu sou cigana Ah, basta olhar pra você Lindo, eu me sinto enfeitiçada Correndo perigo, seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada, menino bonito E então, quero olhar você depois ir embora Sem dizer o porquê eu sou cigana Ah, basta olhar pra você Depois ir embora Ah, sem dizer o porquê eu sou cigana Ah, basta olhar pra você Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitte e bardo O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheios de amor O peito cheio de amor E os mãos Eu vou Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe Até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a laputa Mesmo calada, boca, resto o peito Silêncio na cidade, não se escuta De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra Outra realidade, menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Ai, afasta de mim esse cálice Ai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atorboa Atorboa que eu permaneço atento Arquipancada pra qualquer momento Ter energia e o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Divinha o tinto de sangue Cali-te 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 De muito gorda, porca já não anda Cali-te De muito usada, faca já não calda Cali-te 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 Veja o av Shocker Cali-te 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 De vinho e tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder, te fez tua cabeça Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Vem viagar até que alguém nos casar O que será que será que andam suspirando pelas alforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Está na natureza Será que será o que não tem certeza Nem nunca terá o que não tem conserto Nem nunca terá o que não tem pra mão O que será que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos Será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno E nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será 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 Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno O que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer do nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Você partiu e me deixou Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão Para me tirar da solidão Eu vou cantar Eu vou cantar Por você Eu vou cantar Eu have find out Então muito isto Você partiu Quewertes Um Esse seu olhar Quando o mundo encontra o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu e você Mais a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Esse seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos O que dizem os seus olhos O que dizem os 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 olhos Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo Eu sei Eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração Que não é de papel Se você pensa em fazer chorar Para quem lhe quer Para quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Um dia sentirá Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Meu coração Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Ai, 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 ai Meu coração que não é de papel Amém. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou o medo do fogo Eu sou a delas do fogo Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim, o meio O início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Louva à morte Viola e noite em loarada No sertão é como espada Esperança Divinhança O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a lutar Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta e grita Eu vou Mão, violão, canção, espada e viola em luarada Pelo campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita E grita Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade 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 Amém Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro Você que inventou a tristeza Fora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar, vendo o dia arraia sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar, vendo o céu clarear? De repente, impunemente Como vai abafar nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai se dar mal Eticetera e tal Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Entre todas a mais bela De toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder Com Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Porque será meu bom José Que esse teu pobre filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor E ver que foi só um sonho e passou Ah, amor Quanto é demais ao fim dar Leva paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe E ver que foi só um sonho e passou É tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Esses teus olhos que foram tão meus Por Deus, entenda que assim eu não vi Eu morro pensando no nosso amor Ah, amor, quando é demais ao fim da léu a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe e se vê É tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Esses teus olhos que foram tão meus Por Deus, entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Eu morro pensando no nosso amor Eu desisto Não existe essa manhã que eu perseguia Um lugar que me detrego ou me sorria Uma gente que não viva só pra si Só encontro Gente amarga mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor Nessa vida sem amor Eu aprendi Por uns velhos motivos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso De você como eu preciso Não me deixam só minutos sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço no corpo imerso No teu corpo E em teus braços se unem versos A canção Nem que eu digo Que estou morto Pra esse triste mundo antigo E meu porto Meu destino Meu abrigo São teu corpo amante amigo Em minhas mãos São teu corpo amante amigo Em minhas mãos São teu corpo amante amigo Em minhas mãos Vem, vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço corpo imerso no teu corpo E em teus braços se unem versos a canção Vem que eu digo Que estou morto Que estou morto Que estou morto Pra esse triste mundo antigo Que estou morto Que estou morto Em minhas mãos Mãs 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 Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou bebendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou bebendo Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho do trem Igual a você, eu já banhei mais de cem Pode vir quente que eu estou bebendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou bebendo 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 Se você quer brigar Se acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Bem bem que não tem Lá com meu pé Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo